Atualizei Mais uma musiquinha e esse solinho que invadiu o Brasil É o Denis Júnior Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca, provoca Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando, joga, joga Vem deslizando, deslizando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai Cadê o swing, cadê o swing? Sensacional O jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca, bunda até ela pulsar Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem para não meu bem E vem sentando gostosinho pro pai Essa é a sentadinha mais gostosa do Brasil Chegou agora, foi Dominado pela mulher O nome dele é Guido Farias Farias Toda noite é assim Um copo de cerveja Pra esfriar a cabeça Ajudando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer, tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente nada Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente os sinais não mentem Confessa que não existe amor Não tem amor, não tem amor Não tem amor, não, não tem amor Não tem amor, não, não tem amor Não tem amor Aqui tem amor, carinho e pegada É o Denis Júnior Olha que toda noite é assim Um copo de cerveja, mas fria a cabeça Tá judiando de mim Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa, nossa cama tá parada Eu tô sem saber o que fazer Tu quer me perder O que seu coração tem a dizer? O que seu coração tem a dizer? Fala na minha cara que não sente Eu arrumo a mala e vou Quem cala consente os sinais não mentem Confessa que ainda existe amor Não tem amor, não, não tem amor Não tem, não, não, não tem amor Não tem, não, não tem amor Não tem amor É diferente Eu falei Renato, cara E pode chamar de acidente E pode falar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal, vai Você fala mal, mas depois deve ligar Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato Da sua lista, mas sua saudade Sabe ela de qual que sou eu? O que sua boca xinga E o meu coração chama de meu Eu sou o erro que dá A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Olha aqui, passa tempo que nunca Eu sou o erro que dá A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, só sente amor O passatempo que nunca Chama essa foneta No pedinho de vana, Matheus Vem dessa moda, homem Assim vai Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga o meu contato Da sua lista Eu duvido você esqueceu meu número Que sou eu O que o Danny Jr. vai fazer O seu coração é meu Eu sou o erro que dá A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O Danny Jr. nunca Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Eu passa tudo que nunca Passou Alô Nini, eu tô chegando pra tomar um aí, viu É o Danny Jr., é o Danny Jr. O Danny Jr., é o Danny Jr., é o Danny Jr. No sigilio é mais gostoso A gente tá no mesmo barco Então é bom tomar cuidado Se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dançar Só tem uma condição É o que, é o que? O que acontece na cama Ficar no colchão Olha aqui Deixa o nosso love no modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa o seu modo sapato Deixa o nosso Modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa o seu modo sapato Explodiu! É o Danny Jr. A gente tá no mesmo bar Então é bom tomar Toma cuidado, hein E se um dos dois cair Os dois morrem afogados Mas pra dançar Só tem uma condição Traz o gengibre da terra Que eu vou comer água O que acontece na cama Ficar no colchão Olha aqui Deixa o nosso É que a gente faz gostoso Deixa o nosso love não divulgar nada Só ativa o seu modo sapato Deixa o nosso No modo silencioso É no sigilo que a gente faz gostoso Deixa o nosso love não divulgar nada Suinga Suinga Oh, como é que? Suinga Oh, como é que? Gengibre da terra Melhor na região Meu amigo Danny Essa é o topo do idioma Eu falei A caminhão do brega É o que liga hoje à noite, hein? A caminhão do brega Eu vou o que vou Tentando A braba o balão começou Ela de cantinho Ela me chamou Pro petô Safada Vai passando a mão Agacha Aí você não aguenta ver, né? Dançando assim até embaixo Mama, mama Ei, senta, senta Vai, senta Relaxa com esse sorriso bom Vai, senta Relaxa com esse sorriso bom Vai, senta Relaxa com esse sorriso bom Vai, senta Relaxa com esse sorriso A caminhão do brega Eu vou o que vou Tentando A braba o balão começou Ela de cantinho Ela me chamou Pro petô Safada Vai passando a mão Agacha Vai, vai Devagarinho É mais gostoso Vai, vai 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 Uma swing É o som do gueto Toma, porra Meu amigo Adriano Tô da equipe Com charme Vou aí tomar uma, viu? Só as melhores É a novinha do olifãs Vivia num aquitinete Do nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha? Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem um olifãs Viajou um mês pra Paris Outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem um olifãs Tchan, tchan, tchan Vivia num aquitinete De nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Conheço ela Ela andava de bosão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com o que essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem um olifão Viajou um mês pra Paris Outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem um olifão Jornalista Cê gosta de luxo, né novinha? É o Denis Júnior Todo mundo tem uma morena na vida E essa é a morena mais bonita do Brasil Eu sei que você não é tão perfeita O seu passado te condena Mas o meu coração te aceita O que importa é ter você aqui Eu gosto quando me beija olhando pra mim Quando tá fazendo amor parece não ter fim Minha pele arrepia Meu corpo vicia Pra você eu tô facin, facin Minha morena Esse corpo bronzeado Você em minha vida fez um trago Me deixou apaixonado Minha morena Que tem a cor do pecado E eu te quero ao meu lado Pra fazer o amor safado Tu lembra da primeira vez Foi no capu do meu carro Mais uma caneta Mais uma caneta da nossa É o Denis Júnior, coração de pedra Eu gosto quando me beija olhando pra mim Quando tá fazendo amor parece não ter fim Minha pele arrepia Meu corpo vicia Pra você eu tô facin, facin Minha morena Esse corpo bronzeado Você em minha vida fez um trago Me deixou apaixonado Minha morena Que tem a cor do pecado E eu te quero ao meu lado Pra fazer o amor safado Tu lembra da primeira vez Foi no capu do meu carro Eu Denis Júnior, coração de pedra Eu Denis Júnior E responsável Você foi com meus sentimentos Quelo amor straight Apışei desse amor Me saí perdendo Era pra eu Ter conhecido outras pessoas Pra não sofrer Logo na primeira boca Ai Como eu odeio Cê fã do que ce faz na cama Cê fã na porra do seu beijo Ai, como eu odeio Cê fã do que cê faz na cama Cê fã na porra do seu beijo Eu te amo, mas eu te odeio A tua vez em um repertório Mari Fernandes, essa não vai chamar o coração Você foi com o meu sentimento Apostei nesse amor e saí perdendo Era pra eu ter conhecido outras pessoas Pra não sofrer logo na primeira boca Ai, como eu odeio Cê fã do que cê faz na cama Cê fã na porra do seu beijo Ai, como eu odeio Cê fã do que cê faz na cama Cê fã na porra do seu beijo Eu te amo, mas eu te odeio Eu te amo, mas eu te odeio Sabe aquele amor que você ama, mas eu te odeio Não entende, sei como é Ei, caçom Me traz aquele uísque do Paraguai Um cigarro derby Eu quero acordar com dor de cabeça Tá bom? Eu tô sozinho E tenho uma alma magoada Vida triste Abandonada Tentando te esquecer Mas é difícil Pois alguém Da casa ao lado Vive com o rádio ligado Isso faz lembrar você Todas as canções Falam de amor e de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o quê? E só que o seu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar E mais a casa ao lado Um rádio a insistir Vai me fazer chorar Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo só por volta de você E viva aquele amor Que diz na letra da canção Faz rimar a dor De machucar o meu coração Acho que eu preciso Novamente te encontrar Como diz na música Que o rádio vai tocar Que você sem mim Também está na solidão Acho que é melhor Te procurar Pega o celular e manda mensagem Vem O Tênis Ju Você é caulito agora Vem Vem comigo Vem Olha aqui todas as canções Falam de amor E de prazer Sonhos e paixões Que a gente sempre quis viver Só que o seu amor Eu já não tenho aqui E tento não lembrar A casa ao lado O rádio a insistir Pra me fazer Quem souber canta Só vocês assim vai Acho que eu não fico Mais um dia sem te ver Tá faltando tudo E só por falta de você Olha que viva aquele amor Que diz na letra da canção Faz rimar a dor De machucar o meu coração Eu acho que eu preciso Novamente te encontrar Como diz na música Que o rádio vai tocar E que você sem mim Também está na solidão Acho que é melhor Te procurar A indecisão agora tomou conta de mim Procura ou não procura Tô tomando cachaça Eu vou mandar mensagem Na casa dela Você também, né? É? Bota essa porra aqui Vai de bebê, vai Queria oferecer essa canção A um velho chamado Nuga A Itapuã Só com as gatinhas, né? No cantinho das... Isso Olha como o passageiro Que está passando Olha aqui por sua vida E sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Olha aqui se você quiser Me ama agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Pra se vai Se você quiser Me ama agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais A chance da retomar uma cachaça Até de manhã É hoje ou nunca mais Olha aqui sou Um amor passageiro Olha aqui está passando Por sua vida Por sua vida Sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser Me ama agora ou nunca mais Ou do de cor Ou nunca mais Olha aqui nunca mais Se você quiser Me ama agora ou nunca mais Ou nunca mais Olha aqui nunca mais Um oferecimento Naquele barzinho da esquina Que tem aquela salsicha Tem aquele alho Aí é sacanagem Só tem três coisas Que a gente morre na vida Cachaça, cigarro E aquela saudade da mulher Que a gente gosta Você sempre fez os meus sonhos E sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda nem lembro bem Talvez o que vem E talvez eu seja o seu passado Mais uma página E que foi do seu diário arrancada Sonho, chore, sinto Que resta alguma esperança E saudade Quero arrancar essa página Olha na minha vida Machuca a sanfona É pra dançar E lembrar E lembrar do amor Que a rede perdeu Oh, saudade Miserável Você sempre fez os meus sonhos E sempre soube do meu segredo Faz tanto tempo, né? Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está Tá cheia de... E não me lembro bem Será que você lembrou isso? E talvez eu seja o seu passado Mais uma página E que foi do seu diário arrancada Chegou a hora de você sofrer Vem E sonho, chore, sinto Que resta alguma esperança E saudade Quero arrancar Eu não arranco nu Da minha vida A balança ingostou Quando ele jogou Não agachaça até de manhã Hoje acaba só amanhã É pra tocar no coração Ainda sinto teu cheiro Ao amanhecer Ao amanhecer Por onde andarás? Por onde andarás? Quero te encontrar Por onde andarás? Quero te encontrar Meu amor É o som da vaquejada É o som da vaquejada É o som da vaquejada de Danny Junior A que você sofre Bebe E lembra? Ainda sinto teu cheiro Ao amanhecer E sem você Será que ainda Será que ainda Sinto saudade Quero te encontrar Quero te encontrar Tá pra lembrar Tá pra lembrar E nem um anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu? Será? Eu não sei Eu preciso só saber Me conta alguma coisa assim, vai Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fala agora assim, vai Fala agora, por favor Fala agora Eu preciso só saber E meu grande amor Diga pra mim Aonde estás? Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão E meu grande amor E meu grande amor Diga pra mim Aonde estás? O show do Danny Junior Diga pra mim Qual a razão Depois eu falo com você, velho Dessa triste sumidão Canta assim, canta, canta, canta assim, vem Ela não é rapariga É o quê? É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Ela não é Como é que vai? É vendedora de prazer Basta uma hora de serviço E você vai me entender Vem, vem É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Vem, vem, vem Mundo do vaqueiro Meu amigo Lenildo Representando a vaquejada A recorragua não vai vencer Pelo correndo O vaqueiro no Danny Junior vai dar um bom boiá Só se tiver um litro de dré Pra retomar cachaça Com as vaqueiras E até de manhã Cavalo selado Quando explora Balança o curral Minha vez é agora Dona Batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver Cavalo selado Quando explora Balança o curral Minha vez é agora Dona Batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé Onde tem boi não ficar de pé Onde tem boi não ficar de pé Onde tem boi não ficar de pé Dançando com as vaqueirinhas No maior de dré No maior de dré Onde tem boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé Cadê? Traga Traga Que é pro boi não ficar de pé Cê quer me matar de cachaça Né neném Ô ribeira do pombal Cavalo selado com nuvens Bora balançar com o rao Minha vez é agora Fora batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver Cavalo selado com nuvens Bora balançar com o rao Minha vez é agora Fora batisteira Me entrega esse rabo Na marca do cal Quero ver O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber Que é pro boi não ficar Onde tem boi não tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas Onde tem boi não tô no meio Vaquejado eu tô no meio Dançando com as vaqueirinhas Assim vai O combustível do vaqueiro É um litro de dré Tem que beber no gargalo Que é pro boi não ficar de pé O combustível do vaqueiro É um litro de dré Só brincadeira de tomar cachaça Já tô ficando bem baquivo É delígio da vaquejada Eu falei ombro a ombro Aquele filho do vaqueiro Valdeira é meu amigo E tô vindo de esses vaqueiros Amor fila da puta Vaqueira Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai teu cheiro Empregno e não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei Te ama, te ama Covardia sua Perdi pra esquecer de largar Da minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer esse amor Fela da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morina, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu cheiro Queria esquecer Esse amor Fela da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morina, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu cheiro Vem Maldição dessa vaqueira Até que a gente não consegue esquecer A melhor coisa que tem é vaquejar De uma vaqueirinha cheirosa E dançar o sonho e dele junto Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento, mas de mim não sai seu cheiro Impregno, não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei Te amar, te ama Eu vou bater a sua E de pra esquecer Ter largado minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Queria esquecer Esse amor Fela da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morina, tu jogou Maldição Quem souber canta comigo Tá apaixonado, né? Queria esquecer Esse amor Fela da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Morina, tu jogou Maldição nesse vaqueiro Só penso no teu cheiro Só penso no teu cheiro Bora cabelinho Danilo Fotografias Bora dançar, vem Gostei da dança, viu Pegou a vaqueira, vem Botou pra Só pingar Tchau